Você me correu de ciúmes, sabe muito bem que isso me pune Destrói o amor que nos une, hoje eu não consigo ficar na moral Mina quer dizer o que aconteceu, que caô que tu formou, o que que sucedeu Acabou com a minha festa, mina, tem que arruar Pelo amor de Deus, para de causar Casteia assim mesmo, sabe como é Os malucos, as loucuras, viagens, mulher Para de bobeira e se é vacilação A boate é minha, eu sou anfitrião Então para de cair o neném Tá ligado, eu tenho que tratar todo mundo bem Não fique assim, benzinho Eu tenho que receber as mina com carinho Então não me leve a mal Isso é estritamente profissional Fica na moral, fica na moral, fica na moral Você soltinha ali, todo lindo As mina tudo em volta, se abrindo Você pegando nela, sorrindo Eu já não aguento isso, eu passo mal Se compõe, inspira que isso passa Eu vou ter que cortar sua asa Vou passar suja, se lava em casa Relaxa amor, fica na moral Você me correu de ciúmes, sabe muito bem que isso me pune Distrair o amor que nos une Hoje eu não consigo ficar na moral Se compõe, inspira que isso passa Eu vou ter que cortar sua asa Vou passar suja, se lava em casa Relaxa amor, fica na moral Me dói só de te ver lá, tô do bar Não vou aguentar, vou surtar Você percebe que não dá Vem brigar, sei lá Não se liga que eu já devo dar Tipo como, me sentindo no completo Abandono no canto Fumando cigarro com sono Você diz que é meu dono Eu sou sua dona Então por que isso ainda te impressiona? Acho que não dá pra me controlar Vou te azucrinar Vai ter que parar Pode vir tentar Querer me enganar Que eu não vou deixar Não dá Se compõe, inspira que isso passa Eu vou ter que cortar sua asa Vou passar suja, se lava em casa Relaxa amor, fica na moral Você soltinha ali, todo lindo As canas tudo em volta, se abrindo Você pegando nela, sorrindo Eu já não aguento isso, eu passo mal Se compõe, inspira que isso passa Eu vou ter que cortar sua asa Vou passar suja, se lava em casa Relaxa amor, fica na moral Você me correta, se ilme E muito bem que isso me pune Destrói o amor que nos une Eu já não consigo ficar na moral Então fica na moral Eu passo mal Fica na moral Eu passo mal Fica na moral Eu passo mal Quietinha Na moral Eu passo mal Devagarinho, beijinho, beijinho, beijinho Mostra Oi gatinha Vem, vem Na moral Ah, maravilha Na moral Eu passo mal Eu passo mal Eu passo mal